A divulgação das sinopses dos filmes produzidos em Dourado pela produtora independente AVR Filmes continua em plena expansão. Em 1995, a produtora rodou o seu primeiro longa-metragem, Alfândega, e depois vieram Expedição 1 em 1997, rodado na Fazenda Bela Vista, com a participação de vários atores locais, Espírito da Coisa 1 em 1998, o qual teve como locação vários pontos da cidade, e Olinha de Tiro, em 1999. Com todos esses filmes conseguimos perpetuar a história da nossa querida cidade, afirma Tijolinho. E aí 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 Com o filme O A Expedição A produtora comunica respeitosamente ao público que a opção por esse gênero de filmes preferem algo menos agressivo e que seja de certa forma educativo às gerações vindouras, porém ressalta que a diversificação de histórias ocorre em virtude de atender a todos de igual maneira sem contrariar o prestígio do telespectador. E aí E aí E aí E aí E aí O enredo de um dos filhos de um empresário com problemas de saúde Contrata um grupo de amigos para buscar uma planta medicinal que pode curar o pai Obrigando-os a uma perigosa aventura em meio a floresta tropical Longa metragem, sonoro, ficção Roteiro baseado, farons, a um passo do perigo de João Santiago VHS, colorido Ano de 1997 Locação, Dourado, São Paulo, com apoio de empresas e comerciantes do nosso município Gênero, Aventura Direção, Oswaldo Virgílio Câmera, Roberto Virgílio de Tijolinho Trilha sonora e montagem, Oswaldo Virgílio Elenco, os atores voluntários da cidade O sistema de filmagem operado pelos câmeras, Roberto e Oswaldo Virgílio Tornou o verde daquele visual ecológico ainda mais empolgante Uma vez que a elaboração de montagem e trilha sonora esteve aos cuidados do persistente Tijolinho Que não mediu esforços para que o trabalho, apesar da falta de recursos, fosse concluído Oswaldo Virgílio é um exemplo de douradense que não se envergonha de suas raízes Trabalhou 12 anos frente ao Cine São Paulo como projetista do Sr. Orlando Tavano, proprietário do cinema Fez, por várias vezes, encenação de Corpus Christi, em frente à Igreja Matriz de São João Batista e atuou em peças de teatro nas escolas Salles Júnior e Senador Em 1972 e 1973, no auge de músicas da MPB e internacionais oferecia músicas pelo alto-falante da igreja aos jovens que faziam o footing pela praça Era o costume daquela época Mais informações sobre os filmes produzidos em Dourado, acompanhem na descrição deste vídeo e também no blog Dourado Mais informações sobre os filmes de Cine São Paulo como projetista do Cine São Paulo Música